Olá pessoal, aqui quem fala o Flores do canal Flores, e bem, hoje irei trazer mais um vídeo da série de poderes e fraquezas. Dessa vez, trazendo uma pegada diferente, irei falar sobre um personagem de Castlevania. Bem, espero que goste do vídeo. Já vai deixando o like aí embaixo e bora pro vídeo! Poderes, Magia Negra Embora Alucard possa mais do que se garantir fisicamente, é na magia onde ele é perigoso. Como seu pai, Alucard pode usar muitos tipos de magia negra, podendo dizer que seus poderes são pelo menos metade do seu pai, já que Drácula o treinou pessoalmente. Alucard dominou a maioria dos ataques do seu próprio pai, como Hellfire, Metamorfose Negra, Tetra Spirit, Soul Steel. Ele também pode usar sua magia negra para alterar sua aparência física, o que é implícito, já que ele se transforma posteriormente em Genha Aricado. Transformação Alucard pode se transformar em um lobo, morcigo ou névoa. Ele também é invulnerável por um curto período de tempo no meio do processo de transformação. Com a ajuda de Relíquias, Alucard pode aprimorar sua transformação. Sua forma lobo pode correr mais rápido que uma bala. Sua forma névoa pode durar mais tempo e fazer um efeito venenoso. E sua forma de morcego pode disparar uma bola de fogo e também um sonar destrutivo. Ele também poderia assumir uma forma gigante de si mesmo, o que foi demonstrado quando ele lutou contra Trevor Belmont, Grant Dunst e Cypher Belmont em Drácula Custis. Especula-se que Alucard, como Drácula, tem uma forma final, a qual ele pode se transformar, mas ele se recusa a usá-la, por não querer ser como Drácula. Velocidade Ele pode correr mais rápido do que uma bala em sua forma humana e de logo. Força Como a maioria dos vampiros, Alucard possui uma força muito além do humano comum. Convocação Alucard pode convocar muitas criaturas por meio de cartas de Relíquia, como uma fada que auxilia, um demônio elemental ou uma lança, um morcego que atira bolas de fogo em inimigos, um fantasma que rouba a alma ou uma espada poderosa que ataca os oponentes. Sentidos sobre humanos Habilidades Habilidade de Espadachim Alucard domina uma variedade de armas, mas nenhuma como ele domina a espada de sua mãe. Visto que a espada é uma lança de família. Leisa poderia ter vindo de uma linhagem de mestres de Espadachim ou de Cavaleiros. Ele também herdou o Alucard Shield, que melhora sua defesa contra todos os tipos de ataques. A Malha de Alucard, que melhora a defesa contra fogo, gelo e trovão. E o Elmo de Dragão, que assusta os inimigos e diminui suas defesas. Paraquisas Essa parte eu demorei muito para achar, porém eu achei algumas. Água Corrente Alucard mostrado em Castlevania Symphony of the Night, percebe grande dano de Água Corrente, podendo morrer se ficar dentro dela por muito tempo. Itens Sagrados Mesmo sua mãe sendo de uma linhagem sagrada, Alucard pode sofrer de Itens Sagrados, como também pode usá-los. Visto que ele recebe dano de Richter ao usar Água Benta e a Cruz. Então ele pode ter uma grande resistência contra ambos, mas não é imune. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostarem, deixe o like e compartilhe. Isso ajuda muito o canal. Mas se não quiser compartilhar, tudo bem. Seu like já ajuda bastante. E se não for inscrito, se inscreva. Ajuda muito o canal a crescer. E até a próxima!